Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final. Um convite à oração antes do nosso descanso. O nome de Jesus não foi dado ao verbo encarnado pelos homens, mas pelo próprio Deus. Será chamado Jesus, disse o anjo a Maria. Jesus quer dizer Salvador. É um nome de alegria, um nome de esperança, um nome de amor. Nome de alegria, se nos aflige a lembrança dos nossos pecados, esse nome divino nos consola e nos alegra, recordando-nos que o Filho de Deus se fez homem para ser nosso Salvador. Meu amado Salvador, descestes do céu para procurar-me, e eu, miserável, voltei-vos às costas. Desprezei vossa graça e vosso amor. Mas, apesar disso, querei sempre salvar-me, meu Jesus. Agradeço-vos e amo-vos. Um nome de esperança, pois quem pede ao Pai Celeste em nome de Jesus, pode esperar todas as graças que suplica. Tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Meu Deus, apoiado nesta promessa, peço-vos em nome de Jesus o perdão dos meus pecados, a santa perseverança e o dom do vosso amor. Fazei uma palavra que eu empregue o resto da minha vida, não em ofender-vos, mas unicamente em amar-vos e agradar-vos como mereceis. Um nome de amor. São Bernardino de Sena diz que o nome de Jesus é o memorial de tudo o que Deus fez por nosso amor. Recorda-nos todas as penas que nosso Salvador sofreu por nós em sua vida e em sua morte. Dá-lhe a exclamação de um piedoso autor, Oh, meu Jesus, quanto vos custou serdes para mim, Jesus, isto é, meu Salvador. Dá-me, pois, meu Jesus, a graça de invocar-vos sempre durante a vida e de morrer com vosso nome nos lábios, repetindo ainda no meu último suspiro, Eu vos amo, meu Jesus, eu vos amo. Dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório, meditemos para a nossa vida e oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.